Vamos conhecer a microfisioterapia ou terapia evolutiva manual, que é uma terapia que busca tratar a causa da patologia e não apenas os seus sintomas. Vamos entender melhor. Preste atenção. Eu converso agora com a Cristina Auxiliadora Vinal, que é especialista na área da saúde e vai trazer um tema para a gente, terapia manual evolutiva, né Cristina? Mas afinal de contas, em que consiste essa terapia? A terapia manual evolutiva é uma técnica que é francesa, né? Ela trabalha tanto as questões emocionais como traumáticas, questões de intoxicação corporal, né? A gente vai fazendo uma leitura corporal e identificando os traumas, né? Nosso corpo, nossa pele, ela registra tudo, né? Nosso corpo, ele registra cinco vezes mais informação do que nosso cérebro. Então, a gente vai fazendo essa leitura corporal. Aquilo que ficou registro, onde o corpo não conseguiu se curar sozinho, a gente vai dando uma informação para que ele volte a se restaurar, a se reparar. Na prática, como é que você faz esse tratamento? Como ele é desenvolvido com o paciente? É uma terapia manual, né? É só através de toque. Com as mãos. Com as mãos. E são toques sutis, né? Nós vamos fazer essa leitura, né? A gente espera que o corpo responda. Para que a pessoa tenha resultado, ela precisa de estar bem, de tomar água, né? Ela fica atuando no corpo de 45 a 60 dias. A pessoa ainda pode ter resultado, né? Essa terapia, ela foi desenvolvida também junto com o neurologista e uma psiquiatra. Então, trata muitos transtornos emocionais, como depressão, de pânico, né? E também com os transtornos de dores neurais, né? Que antes era... Eu atuo, né? Tem 30 anos que eu atuo na área da fisioterapia. E que eu buscava técnicas e tinha bastante dificuldade de trazer resultados na área quando era lesão neural, como o hernia de disco, né? E com a terapia manual e punitiva, a gente vê bastante resultado na hora que está fazendo o paciente de assente no alívio. Não existe contraindicação. É uma terapia manual, né? É um toque sutis. A gente atuando desde a gestação, né? Quando a mulher está grávida, a gente pode estar fazendo. A gente atua no bebê, né? E atua enquanto ser formívoa, a gente pode tratar, né? As pessoas que desejam fazer essa terapia, passar por esse atendimento, elas devem procurar que local? Aqui, nós estamos na Fisio Center, né? É localizado no Salgado Filho, número 65, e onde a gente pode estar agendando, né? Através dos telefones 9, 9, 10, 90, 21. Pode estar agendando que a gente está pronto para atender, né? Está ajudando as pessoas. Cristina, você me disse que atua no ramo há mais de 3 décadas, 30 anos. Então, assim, já passou por várias experiências, vários tratamentos. Enfim, esse tratamento você tem ele como promissor, está otimista. Me conte, me dê um exemplo de algum tratamento que você realizou em algum paciente e o efeito que surtiu na vida dessa pessoa. Eu me recordo agora, né? Um tratamento que eu fiz recentemente de um senhor, ele tinha... Eu tinha atendido ele há 6 anos atrás, né? Essa técnica surgiu na minha vida há 10 anos, há mais de 10 anos, e foi onde que realmente eu deixei as outras técnicas para atuar apenas com essa, porque realmente em mim teve muito resultado, né? Eu tinha um intestino que era... Passava até 7 dias sem funcionar, e eu tratava de todas as formas, alimentação, não tinha resultado, mas estava vinculado muito com as questões emocionais de herança, né? Eu tinha heredado da segunda geração e que meu intestino funcionava. Hoje ele funciona todos os dias, né? Então eu tive muito resultado. Na questão emocional também eu tive muito resultado. Eu guardava muito as coisas, não liberava. Se alguém me fizesse algo, podia passar décadas que eu ainda lembrava, né? Então, e realmente isso foi solucionado. Eu tenho uma curiosidade. Essa terapia trata muito das questões emocionais, né? De talvez até crenças, no sentido assim, ah, eu sou assim, ponto final. Isso vem de família, não tem jeito de mudar. Não tem nada a ver com religião, é ciência. É ciência, né? É uma técnica que é embasada em biologia, muito eugenia e física quântica, né? A gente vai localizando essas cicatrizes e vai localizando os traumas, né? Muito obrigada, Cristina. A você aí de casa, então, está a dica do tratamento que a Cristina oferece. Terapia manual evolutiva. Tudo de bom. Muito promissor. Vamos colocar aqui o contato na tela, que é aqui na Fisio Center. Falar com a Cristina, agendar com a Cristina, auxiliadora vinha honrosa, terapeuta na área da saúde. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí